Matando, tirando a vida Agora ó, presta atenção Cristo é a resposta pra você Nele está a vida, a força pra viver Cristo é a resposta pra você Ele te ama tanto, faz seu mundo Renascer Cristo é a resposta Amém? E esse pra finalizar Vou caminhar As canções da Simone Por essa estrada Quem já ouviu essa? E para trás Não vou mais olhar Pois o deserto Quando eu tô pedalando eu canto essa Já ficou para trás E o Jordão Vou atravessar Eu acho bom Bom dia Maria Lima Deus abençoe sua vida Minha querida Está em São Paulo Um beijo E para sua família aqui No Parque Santo Antônio Bem pertinho de mim Do outro lado da rua Do outro lado Bem pertinho Colocando as canções Que eu estou sempre pedalando E com ela na memória Nas cabeças Em nome de Jesus Se a muralha Em Jericó Nada temerei Não estou só Diga que você não está só O seu poder Cristo está com você Comigo está Em Jerusalém Jesus é a resposta Agora é Eu vou chegar Fique sempre com o louvor Fazendo as coisas Ó Os inimigos virem contra mim Quando o inimigo virem contra você Ó Querendo destruir a minha fé Não deixe Satanás tirar sua fé não Viu Ó Maior é o que está comigo É Jesus de Nazaré Ele é o rei Leão De Judá Beijo Maria Maria Lima E todos aí Do Parque Santo Antônio De Valdeiro do Norte Viu Então gente Olha Vou finalizar Fique com Deus Vou ter as canções Que eu amo Voz da Verdade Sugiro para vocês Colocarem ó Canção em louvor Dependente E Voz da Verdade Todas são lindas Você escolhe lá Todas são lindas Fique com Deus E até O próximo vídeo Tchau gente Mostrar mais uma vez O céuzinho Ó Ó É Maria de Lima Em Parque Santo Antônio Em Parque Santo Antônio Viu Tá bonito o dia Olha Vocês Donas de casa Eu já fiz meu almoço Viu Eu tava aqui na live Com vocês Mas já fiz almoço Já lavei roupa Eu vou botar um videozinho Do nosso É Vou botar um videozinho Do nosso pedal ontem Até o crato Viu Foi no finalzinho da tarde Tá Mas tarde eu coloco Deixa o sininho ativado Pois fica com Deus Deus abençoe em nome de Jesus Cada um de vocês Tá Beijo Tchau Tchau Tchau